E dá até pra se perder aqui nessa delícia de loja, 25 anos no mercado, 10 mil itens esperando por você. Agora o recado é o seguinte, quer ganhar uma renda extra? Aqui você pode. Nicole, como? Isso mesmo, nós fornecemos a vocês chocolate, embalagens, recheios e formas para fabricação em casa. Eu posso fazer, por exemplo, trufas. Trufa, pão de mel, cone trufado, brigadeiro gourmet e muito mais. Bom, e aqui você pode lucrar muito, porque isso aqui rende muito. Isso aqui é um chocolate de 2,3 kg. Isso mesmo, esse é o top da Haro de ao leite 2,3 kg. Está saindo apenas R$ 33,90. Muito bom, então tem que aproveitar se eu não sei fazer. Se você não sabe fazer, nós te ensinamos. Tem cursos aqui. Exatamente, temos cursos semanalmente aqui. Muito bem, no final de ano, muita gente procurando por panetone, né? Isso. E aqui também vai ensinar. Nós vamos ensinar panetone, chocotone e panetone trufado pra vocês. Muito bem, então tem que aproveitar, a loja está em reforma, mas está atendendo normalmente, inclusive com horário de atendimento diferenciado. Exatamente, pra melhor atendê-los, estamos aos sábados, das 8 até as 5 horas. Qual o endereço? Avenida Rodrigues Alves, 21111. Telefone? 32345100. Você pode? Uma delícia de loja.